Oi, pessoal! Ano novo, ideias novas! Nós estamos com muitas ideias aqui para o nosso canal. Vamos reformular algumas coisas e eu vim avisar vocês. Nós teremos mais conteúdos voltados também aos pais. Nós desenvolvemos uma nova metodologia feita a partir do meu trabalho de conclusão de curso da especialização lá na Universidade de Massachusetts, que era uma especialização em saúde mental da infância e dos pais das crianças. Então, a partir disso, surgiu uma nova metodologia que é ABC Care. A, porque nós precisamos promover mais autonomia para as crianças, mais independência. B, mais estratégias de brincadeiras. C, comunicação. Mais estratégias para ensinar comportamentos verbais, para ensinar aí a comunicação social. E o Care, que é o cuidado com os pais. Nós estamos percebendo quantos pais precisam de apoio, de ajuda. Os pais de crianças com desenvolvimento atípico têm muito mais trabalho do que pais com crianças de desenvolvimento normal. Eles têm muito mais estresse, muito mais despesas, muito mais dificuldade em casa. E também, os filhos precisam muito deles para se desenvolver. Então, os pais estão precisando de apoio e nós estamos desenvolvendo algumas estratégias muito interessantes e específicas aos cuidadores. Nós estamos abrindo o Instituto Maira Gaiato, que dentro dele tem a clínica, os atendimentos, tem os cursos online que você precisa conferir. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que tem treinamento para pais online, tem treinamento para terapeutas no método baseado na ciência, a ABBA, que são com estratégias naturalistas. É o ABBA, mas é com estratégias naturalistas. Tem muita coisa dentro do Instituto. Tem os vídeos que nós promovemos, as redes sociais. Então, tem novidades por aí. E o principal objetivo agora é o cuidado com os cuidadores, tanto com os pais quanto com os terapeutas. Então, aguardem e continuem juntos comigo, porque nós precisamos caminhar juntos, que juntos podemos mais. Então, continuem assistindo os vídeos, continuem compartilhando, continuem dando o seu joinha e avisando mais pessoas que teremos novidades por aí. Esse ano está cheio de novidade. Então, um beijo pessoal e bom ano novo para todo mundo.